E aí pessoal, como o título sugere, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o material de recursos para melhorar os itens, né? E como funciona os elevadores. A parte dos materiais, eles começam a aparecer nos mapas a partir do segundo andar, no primeiro andar eles não aparecem. E todo material ele tem uma classificação de estrelinha ali, né? Então, o material normalmente é necessário fazer um item de uma estrela, ou de duas ou três, né? Até o décimo primeiro andar, tu não vai encontrar materiais de duas estrelas. É bem complicado, até agora eu não encontrei nenhum. Só encontra os materiais de primeira, mas nos outros andares, depois do décimo, tu continua encontrando material de uma estrelinha, só que é um pouco mais complicado. Tem alguns materiais também que só caem de alguns inimigos, né? Então, aqueles inimigos meio robôs, eles deixam um metal que só algum determinado tipo deles deixa. E alguns eu só encontrei com um chefão, né? Uns mini subbosses, no caso, né? Então, nem todo material tu pode encontrar sendo jogado. E alguns até tu ganha em quest. Então é importante dar uma olhada se tem alguma quest aqui pra fazer, que dá algum material que tu precisa. E assim, os materiais eles aparecem nos mapas sempre nos mesmos lugares. Então, depois que tu vai conhecendo um pouquinho do layout, tu sabe mais ou menos onde procurar. Mas eles ficam espalhados de formas aleatórias. Algumas vezes, tu encontra umas salas que... Obviamente uma armadilha, que elas tem uma grade da entrada. E alguns materiais ali, se tu não tá preparado pra armadilha, tu pode entrar na sala só pegar os materiais e não acionar a armadilha. Tem um jeito que é só não mexer na caixa especial que sempre tem. Mas às vezes é bom mexer nessa caixa porque eu já encontrei alguns metais raros nelas. Às vezes encontrei umas coisas bem inúteis, mas às vezes tem uns metais raros que são legais. E um dos andares mais alternativos, não seguindo a rota tradicional do jogo, tu encontra uns andares que é cheio de material pra melhorar os itens. Só que normalmente sempre tem um inimigo laranja, isso sempre tem. Que é um inimigo laranja daqueles bem fortes, bem chato. Então tem que tomar cuidado quando tu acabar encontrando um andar desse, saber que tu vai ter uma luta bem complicada pela frente. Mas é um bom lugar pra você achar recurso. Outro ponto que surgiu dúvida foi com relação aos elevadores e aos andares, né? Como é que eles funcionam, mais ou menos. Então se tu parar pra olhar o mapa, só colocar pra baixo, em qualquer lugar, inclusive aqui na sala de espera, tu vai ter acesso a todos os andares e elevadores que você já viu, né? Então assim, tem essa linha central e essa linha, ela mostra exatamente quais andares há a possibilidade de se ter um elevador. Somente os que estão nessa linha central. Os caminhos alternativos, muitas vezes eles estão fechados, tu tem que matar um subchefe pra poder liberar. E às vezes tu entra num andar e não tem nem como conseguir nele porque ele tá fechado pelo outro lado. Então tu tem que ir pro andar superior, descer pra esse andar que tu tá fechado e abrir a porta. E assim, eu acho, pelo que eu reparei, o layout desse mapa ele muda às vezes. Ele não fica sempre assim, não. Às vezes uma sala, um andar tá de um lado e depois passa pro outro conforme tu vai liberando coisa. Então assim, se tu quer saber se tem um elevador, o mapa tem que tá nessa parte central, o andar, né? Senão ele não vai ter. Então é bom reparar quanto vai entrar no andar. E assim, eu já encontrei elevadores que não levam a lugar nenhum. Tá ali parado pra nada. Então, não entendi bem como funciona, por que que é assim. Mas, então, se tu tá procurando um elevador, tem que tá... Olha o mapa e vê. O andar que eu vou vai parar no meio, nessa linha onde tem elevador. Se parar, é porque tem. Se não, se prepara que tu vai ter que ir mais um andar, subir mais um ou descer porque não vai ter elevador. Gente, esses são os comentários que eu teria pra fazer sobre os elevadores e os materiais de recursos, né? Espero ter ajudado vocês aí. E um bom jogo pra galera. E um bom jogo pra galera.